Qual a diferença entre talento e dom? Bom, vamos começar pelos talentos. Os talentos são habilidades físicas que certas pessoas possuem para praticar coisas especiais. Por exemplo, tem pessoas que têm talentos artísticos, de pintar, de cantar. Outras têm talentos voltados para a área mais prática, como um mecânico, como um pedreiro. São pessoas que possuem certos talentos para fazer certas coisas, certas habilidades. Bom, os dons espirituais, por sua vez, não são naturais. Eles são divinos. Eles são milagrosos. Ou seja, somente certas pessoas dentro do povo de Deus recebem os dons espirituais, que, segundo a Bíblia, são divididas em diversas categorias. Dentre elas, os dons de poder, os dons de locução, os dons de administração, os dons de serviço. São todos dons dados por Deus com uma única finalidade, equipar o corpo de Cristo. Enquanto os talentos é para a habilidade pessoal das pessoas, visa muitas vezes o lucro. Os dons espirituais não visam lucro e é objetivamente para o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo. Agora, um dom espiritual pode trabalhar através de um talento. Por exemplo, uma pessoa que tem o talento de tocar certos instrumentos, ao se converter, Deus pode dar o dom de evangelismo para essa pessoa e, através deste dom, ele ganhar muitas almas para o reino de Deus. Então, resumindo, o talento, a pessoa nasce com ele. O dom ela recebe depois que ela nasceu e depois que ela se converteu ao evangelho de Jesus Cristo. O dom é divino e o talento é humano. O dom é somente para os salvos, enquanto o talento é para toda a humanidade. Enquanto o talento foi dado ao mundo, a igreja recebe os dons espirituais. Mas os dois podem andar juntos.